Olá, fique por dentro das notícias em destaque do dia, agora no Minuto TVP News. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta quinta-feira, 17 de outubro, três ações que devem definir o posicionamento da Corte sobre quando uma pessoa condenada pode ser presa. Os ministros deverão decidir se a prisão deve ocorrer após a condenação em segunda instância ou só quando se esgotarem todos os recursos possíveis, o chamado trânsito em julgado. Se decidirem que condenados só devem começar a cumprir a pena após o trânsito em julgado, poderão ser libertados o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro José Dirceu e outros 13 condenados em segunda instância na Lava Jato que tiveram mandados de prisão expedidos e cumprem pena em regime fechado. Depois de passar por cidades como Campinas, São Paulo, Manaus e Porto Alegre, a Virada Sustentável chega nesta quinta-feira ao Rio de Janeiro. O evento, organizado por várias instituições públicas e privadas, movimentos sociais e coletivos de cultura, é um grande festival com atividades simultâneas que apresentam e debatem formas mais sustentáveis de viver. As 400 atividades vão acontecer em mais de 60 locais e em 32 bairros da cidade até o próximo domingo. O diretor da Virada Sustentável no Rio, Renato Saraiva, explica que os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável elaborados pela ONU são o grande guarda-chuva da programação. Toda a programação é gratuita e você pode conferir no site viradasustentável.org.br. A partir de hoje, quinta-feira, 17 de outubro, começa a Friduque, Feira Literária Infanto Juvenil de Duque de Caxias, que acontece no espaço da Biblioteca Municipal Governador Leonel Brizola, na Praça do Pacificador. O público vai conferir oficinas de desenho, quadrinhos, literatura e muito mais. A programação é gratuita e vai acontecer até sábado, dia 18. Para ficar por dentro de mais informações, acompanhe o TVP Cultura aqui na nossa programação. Bom, o Minuto TVP News fica por aqui. Eu volto amanhã, pessoal.